Bom, senhor Clown, Clown, queria dizer que hoje somos amigas, somos mulheres. Hoje somos deusas, eu vou lá pra você quem? A rosa. Você vai ser a rosa só porque ela é vermelha, né? Eu sei lá quem que é rosa, mas você é rosa. Você vai ser a rosa só porque ela é vermelha, né? Absolutamente sim. Então eu vou na aura porque ela é azul. Ah, você vê que tem a Thalia. A Thalia é mais minha cor, deixei na Thalia. Do meu lado ainda, parceiro. Não gostei, que isso, Roblox? Oi, esse é a D aqui dentro do jogo. É, então, oxi, não vai mostrar, não vai ser não, não vai ser não. Diga não, Willy Wonka, diga não, Willy Wonka. Oxi, esse é a D aqui. Olha os caras, que mercenário. Oxi, não gostei não. Primeira vez que eu vi uma dessa, admito. Ô galera do Willy Wonka, me patrocina aí que a gente pensa e mostra, tá? Que isso, nunca vi uma dessa, nunca vi uma dessa, cretinos, cretinos. Caraca, não tava esperando por isso não. Pô, mas se falar que uma pia não é bonita, mentira. É, uma pia é bonita mesmo, só que é complicado, né? Onde eu vou, tem um negócio do Willy Wonka. Será que cada deusa representa alguma coisa, tipo? Ó, eu sei que tem uma que se chama Gaia. Eu sei que a Gaia... É, o Willy Wonka sumiu. Não, ele tá, tipo, pra onde eu olho, ele vai indo, tá ligado? Beleza, pra mim ele sumiu, mas... Ah, agora sumiu. É, o... Eu sei que tem aqui a Gaia, né? Aham. Que é a deusa da... Que ela, tipo... Ela é a deusa da Terra, praticamente. Ela é a própria... Ela é o planeta Terra. Será que a rosa é a deusa? Será que ela é a deusa das flores? Será? Eu vou ser um arborígene? Um quê? Um arborígene. Arborígenes? É, um arborígene. Eu vou ser aquela venenosa lá do Batman. Ah, era venenosa? Ela mesmo. Nossa, a parede do pai reluzente. Tá maluco, filho. Como assim? Essa parede reluzente. Mó bonitinha, mó HD. Que isso? Vamos ver quem será a melhor deusa. Não, você vai ver. Eu vou ser a deusa mais bonita aqui, ó. A mais poderosa, né? Vamos ver o que vai nos proverenciar. Eu não sei você, mas eu já sou a deusa mais rica nesse momento, hein? Ih, que isso, que isso? Ih, parceiro. Ih, parceiro. Que isso? Que isso? Caiu caixa? Vou pegar, vou pegar. Como assim caiu caixa? Não sei se é louquinha. Ah, caiu umas caixinhas. Pega, 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 pega. Peguei. Ah, é aleatório. Vai, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Minha, nossa, veio mil. Ai, pra mim também. Popei. Peguei. Não roubei, não. Peguei. Vai vir dez aqui também. Nossa, calma, veio cinco mil. Meu Deus. Nossa. O que você falou? Definitivamente não foi dez. Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou correr atrás dos prejuízos aqui, parceiro. Ah, minha parede agora tá com o vizinho reluzente. Invejosa, roubou minha parede. Que isso? Invejosa, roubou minha parede. Olha, já dá pra comprar poder. O meu tá meio aqui, Fih. Eu só tô juntando dinheiro. Nossa, que chique. Não sei o que você comprou, mas você está proibida de vir até minha residência, certo? Mas eu acho que... Ah, eu acho que é tipo... Ah, eu acho que eu sou a... Uma deusa da neve. Da neve? Aham. Tá lascada com o pai e a mãe aqui no Casa do Fogo, parceiro. Vem. Você é do fogo? Vem. Vem que a mãe tá quente. Quem? Eu jogo bola de fogo. Você joga bola de fogo? Como assim? Vem, parceiro. Venha. Venha com os poderes do fogo. Que isso? Me congelou. Minha tela tá congelada. Que isso? Que isso? A minha tela congelou inteira. Ficou tudo azulzão com uma neve passando. Que que você falou? Aí tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Você é o quê? Você é a deusa Olat? Você é a deusa Frozen? Você é neve? Eu não. Eu só tá ali. Ah, tá ali o quê? Tô indo aí me resolver de novo. Espero que você seja preparado. Eu não aprendi ainda como lançar a bola de fogo, mas eu estou tentando. Aham. Não, tudo bem. Não tinha o tempo. Não, vem então, suruquinha. Vem então. Vem, vem. Nossa, suruquinha. Toma. Tô batendo aí dentro aqui. Vem. Toma, suruquinha. Toma, suruquinha. Toma, suruquinha. Toma, suruquinha. Toma, suruquinha. Ah, velho. Isso aqui é muito roubado, mano. É muito roubado. Ah, velho. Eu tinha de vida sua, pelo menos? Eu nem sei onde fica a vida, onde tá a vida. Fica ali no canto superior direito, em cima dos times. Se não tiver nada ali, eu não tirei nada, não. Ah, aproveitei nada ali, não. Ah, que isso, parceiro. Eu preciso, eu preciso parar essa sinuquinha aí, cara. É muito poder nessa Thalia aí. É muito poder. É o poder da neve. É o poder da neve. É, né, sinuquinha. Fica vendo, parceiro. Fica esperando aí. É o poder da neve. Vai chegar, sinuquinha. Poder da neve. Ultimate Upgrader. É o quê? Nada, sinuquinha. Ah, eu também tô, tá? Não tá, não. Tô sim. Ele voltou. O que que voltou? O Willy. Não! Sai, Willy. Sai daqui, Willy. Sai, Willy. O Willy está entre nós. Acho que ele não quer ir embora. William. Sai, Willy. Por favor, William. Sai, Wellington. Sai, Wellington. Sai, Wellington. Então, chocolates, por favor. Sai, Wellington. Então, chocolates. Sai, Wellington. Chocolate, pelo amor de Deus. Essa propaganda de graça aí eu não quero fazer. Não, já era. Tá fazendo, filho. Pro Wellington, chocolates. Wellington, chocolates. Pro Wellington, chocolates. Olha, eu já consigo comprar outro poder. Eu já estou com outro comprado, assim. Olha. Essa é a nossa diferença, assim. O que será que você faz? Vem, assim. Vamos, desculpa. Ah, já sei. Ai, eu não consigo passar com o negócio na mão. Ai, ô. O que foi? Você está me jogando bola de fogo aí. Não estou. Ah, então você joga um pássaro de neve. Não é um pássaro? Toma a sinopinha. Ih, o que que você sente aqui pegando fogo? Não estou, não. Não estou. Não estou. O que você sente aqui pegando fogo? Ih, o que você sente aqui pegando fogo? Ih, o que você sente aqui pegando fogo? Você está com uma abóbora na mão. Ixi, parceiro. Não sei. É meu poder. O que você sente aqui pegando fogo? O que é isso, Nunuquinha? Corre, Nunuquinha. Corre, Nunuquinha. Corre, Nunuquinha. O que é isso aqui? Torre. Fica aí. Oh. E. O que é isso, cara? Morre, cara. Meu Deus. Morre, Nunuquinha. Meu Deus do céu, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tomou. Tomou. Ai, Nunuquinha. Vai virar churrasco. Churrasco de pinguim cabeçudo. Sinuquinha. Aceite o fogo. Ai. Meu Deus do céu. Sai. 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 Sai, Nunuquinha. Meu Deus do céu. Seja queimada pela abóbora, pelo amor de Deus. Não. Vai ser. Vai ser queimada pela abóbora. Não. Vai ser queimada pela abóbora. Não. Não. Sai. 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 Não. Yes. Foi queimada pela abóbora. Nossa, mas você demorou demais. Oh, também. Você não parava de pular? É técnicas, tá? É, Nunuquinha. É técnicas. Meu pai não aguentou. Foi o poder supremo aqui da bola de fogo. É o poder, Sinuquinha. É o poder da bola de fogo. É o poder. Aceita porque dói. Aí, ó. Toma, toma. Foi empoderada pela bola de fogo. Não, você vai ver. Você vai ver. Olha, eu tava protegendo minha base. Aqui dentro de Rose e Daisy você não pisa. Aham. Não, aqui dentro também tu não pisa. Não, fica esperta aí, parceiro. Fica esperta. Bom, eu te comprei uma coisa super legal. É, o que você comprou? Eu comprei uma coisa muito legal. É? Mas antes disso, eu não tenho roupinha agora. Espero que você saiba que eu sou a mais tchukinha. Ai, eu sou linda. Não, a mais tchukinha está na frente da sua base agora. Claro que não. Eu sou a mais linda. Vem, 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 minha raposinha. Calma aí, só deixa eu pegar o meu dinheirinho. E sim, por alguma sorte do destino, é uma raposa. É uma raposa? É uma raposa. Nossa, raposa. Quer dizer, dependendo de como você olhar, parece um lobo guará, mãe. Um lobo guará. Na teoria é uma raposa. Calma aí que eu já aproveitei e comprei outro poder. Que isso, sinuquinha? Não, mas você vai ver, eu sou o tchukinha que eu tô. Olha só eu. Não, eu sou a mais tchukinha. Eu sou a mais tchukinha. Não, olha aqui, olha aqui. Olha bem, peraí. Nossa, eu sou mais bonita. Nossa, eu sou muito mais tchukinha que você. Nossa, mas o rosto é padrão. Sinto muito, Elza Prozinha, eu sou a mais tchukinha. Agora, olha o meu cachorro. É aí que eu tô chegando aí, eu tô dando drift. Cadê o seu cachorro? Calma aí que é difícil, né? Nossa, você tava montando essa carniça aí. Que isso? O que você soltou no orbe de gelo? Vem cá então, hein? Vem cá, é o que? Tomou, hein? Venha no nuquinha. Venha no nuquinha. Tome no nuquinha. Tome no nuquinha. É difícil, dirige o cachorro. É ruim demais mesmo. Venha, essa era uma batalha entre boas mulheres. Cadê você? Venha, venha. O seu poder não tem como, não. Esse gelo é muito roubado. Nossa, mas ele é muito difícil controlando o cachorro. Tchau. Como é que controla o cachorro? Tchau, pai. É o mestre do cachorrômetro. Valeu. Como é que sai do cachorro? Valeu, sinuquinha. Valeu, valeu, sinuquinha. Como é que sai do cachorro? Você jamais saberá, sinuquinha. Vixe. Seu destino ia ficar preso pra sempre pelo cachorro. Pronto, eu descobri como sai do cachorro. Eu, hein. Ih, comprei poder novo. Mas eu sou muito linda. Eu sou a mais linda de todas. Ah, que carniça de poder esse aqui, pô. Ih, pegou poder ruim. Eu comprei um bagulho e saio soltando um bagulho verde, pô. Pegou poder ruim. Ai, parceiro, não fala muito não, certo? Não fala muito não, parceiro, que eu logo vou aí te dar um sarrafo. Ah, vai sim. Fique esperto aí, hein. Fique esperto aí. Olha o dinheiro, olha o dinheiro, que é uma riqueza. Meu Deus. Aqui, a rosinha do fogo. Não conta nada. Conta sim, Fih. Não conta não. Conta sim, a rosinha do fogo aqui, a tropa. Ninguém vai pegar a tropa. É, esteja preparada. Não, não tem que me aguarde. Não, não, fechou então, fechou, firmeza. Olha, eu comprei todos os meus poderes. Eu também, inclusive, se não quer, sai aqui fora. Vamos resolver nessa ideia, né? Que isso? Pô, tu tem um dragão. Cadê ele? Ele foi embora. Ué, você não tem? Não, ele tá vindo em mim. Sai, rola. Ele está voando? Que isso, ele tá me atacando? Ele tá voando? Ele tá me atacando, véi. Cadê ele? Ele tá voando. Vem, vem seu carniça. Ele tá ali em cima, ó. Aonde? Achei. Em cima. Sal, carniça. Oxi, oxi. As ideias, parceiro. Mano, você tem uma... Não, vem cá. Vai. Calma, calma. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Não. Nossa, que isso? Ô, dragão, passa uma coisa. Oxi, oxi. Que isso? Que isso? Matou num corte só? Vamos assim. Ih, roubado. E o dragão ainda tá vivo? Não, ele foi de caixa. Oxi. Caraca, que roubado, velho. Ah, eu não testei esse aqui que eu não tinha testado. Caraca, esse poder aqui é muito bom, velho. Deixa eu testar esse. Eu não testei um poder ainda. O que é que aconteceu? É, essa aqui, ó. Pior que parece que eu tô fedida, velho. Ó, aqui, ó. Vem aqui. Essa é o poder mesmo que eu tô... Nossa, calma aí, né? Tô chapinhando. Vai, dragão! Chapinha. Cuidado, hein? Que é hit kill, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tem a siluquinha, ó. Tem a siluquinha. Como que é isso aqui, ó? Eu não sei usar a minha magia, velho. Ah, um duang duang duang. Ah, um duang duang duang. Aí, ó. Que é isso? Barreira de fogo pra você aí, ó. Ah, um duang duang duang. Não funcionou. Ing duang duang duang. Não funcionou também. Ing duang duang duang. Nossa, nada funcionou. Que isso, parceiro? Me solta. Me solta, 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 solta. Ó, ó, solta, ó. Ah, não. Nossa, isso aqui é muito quebrado, velho. Mas aí você me mata e te kill. Isso aqui é muito quebrado. Não tinha valer, não. Isso aqui é melhor. Eu não gostei. Isso aqui é muito broken. Eu não gostei. Ah, enfoquei a minha pênix. Você também tem um, ó. Ah, como assim? É? Eu não, noquinha. Como assim você tem uma pênix? É, no noquinha. Venha, venha derrotar a rainha. Como assim você tem uma pênix? Venha derrotar a rainha, sim. Ah, só pra deixar claro. Eu comprei um negocinho. Negocinho que você comprou? Eu comprei só pra coletar o fomeiro. Você coletou. No noquinha. Você matou, minha raposa. Eu não matei, não. Vamos, creia. Vem cá. Venha, no noquinha. Venha, venha. Você será formada, no noquinha. Venha. Venha, no noquinha. Venha. Não corra, no noquinha. Você vai virar no noquinha tostada. Venha, no noquinha. Venha, venha, venha. Ah, como é que atira? Eu não sei. Ai, acertei. Que isso, a Hitkill também, velho. Tava zoando aqui em cima. Não esperava. Não gostei, certo? Não gostei. Cadê o que? Vai? Parsa, peguei uma coisa só e eu tô indo aí. Eu espero que você saiba que coisa é essa. O dragão tá aí. Venha. Venha, no no noquinha. Esse é o caçador de no noquinhas 3.000. Venha, no noquinha. Se eu chegar perto daí, no noquinha. Ai, 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 ai. Ninguém me acalou. Não. Não o que? Não. Tá bom, tá bom. Tudo bem. Eu aceito. O que foi? Eu aceito se falar não e tô indo de volta. Cuidado, fi, eu tô indo com a Heartbreaker. O nome dela literalmente quebra corações. É sério que o nome dela é Heartbreaker? Sim. Nossa. É, a mãe é Edgy. Ou o pai, né? Porque agora eu não tô mais de mãe, não. Ué, seu dragão carnista, eu podia parar de me seguir. Não, me julguei nele, meu Deus. Aí, aí, não quero mais, não. Não quero mais, não. GG, você ganhou, tamo junto. Obrigada, dragão. Obrigada. Quero mais, não. Quero mais, não. É só a mais poderosa que existe.